A previsão é que o auxílio emergencial chegue a mais de 45 milhões de famílias brasileiras pelos próximos quatro meses. A medida provisória com regras para distribuição das novas parcelas foi assinada ainda nesta quinta-feira. O investimento do governo será de 43 bilhões de reais. Pelas novas regras, o benefício será pago a famílias, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e renda total de até três salários mínimos. Para os beneficiários do Bolsa Família, continua valendo a regra do benefício mais vantajoso. Os valores poderão variar. A maior cota, de R$ 375,00, deve ser paga para mulheres que lideram a família. Já as pessoas que moram sozinhas receberão R$ 150,00. E o valor de R$ 250,00 será destinado para as famílias com mais de uma pessoa. Além disso, o auxílio será para aqueles que já receberam no ano passado. E apenas um membro da família com mais de 18 anos pode receber. Não poderão receber o auxílio pessoas com carteira assinada ou que tenham outros benefícios do governo, como aposentadoria ou INSS. Sim.